Música Graças a Deus, coloque a mão no coração, feche os seus olhos Senhor meu Deus, meu Pai, nós entramos em oração na Tua presença Gratos ao Senhor por esse dia, por essa oportunidade, pelo privilégio de estarmos aqui Senhor Na Tua casa, no melhor lugar do mundo Fazendo o que de melhor poderíamos estar fazendo Que é buscando o Senhor, buscando a Tua face, invocando o Teu nome E o Senhor diz que perto está o Senhor daqueles que o invocam Nós cremos, meu Deus, que o Senhor é conosco Que o Senhor estará sempre conosco, como disse que estaria Independentemente do que vemos, ouvimos E estamos, talvez, vivendo de negativo aos olhos Nós cremos que o Senhor é o Senhor das circunstâncias Nós cremos que o Senhor continua no trono Tem o poder sobre tudo Sobre todos os reinos e governos da terra Na Tua mão está a força, o poder Operando o Senhor, ninguém pode impedir Nós confiamos em Ti, Senhor Nós estamos seguros no Senhor Nossos olhos estão vidos no Senhor A nossa confiança está na Sua Palavra E como ela mesmo diz Passarão céus e terra Mas ela permanecerá E também permanecem aqueles Meu Deus, meu Deus, que confio em Ti Os que confiam em Ti São como os montes de cião Que não se abalam Mas permanecem para sempre O Senhor espera num momento como esse, meu Pai Onde parece que o caos impera Onde, meu Deus, as previsões são as piores O Senhor espera que o Seu povo governe E é por isso que liberou sobre nós Essa unção de governo Essa unção para governar Para, meu Deus, influenciar, impactar E não ser impactado Ajuda-nos, meu Pai A sermos, nesse tempo Como um Davi Como um José Como um Daniel Como tantos, meu Pai Que em tempos difíceis Se destacaram Se levantaram Como autoridades Influenciaram Dominaram E não foram dominados Meu Deus Em toda a história Nós vemos Pessoas Que em tempos difíceis Fizeram a diferença Em tempos difíceis Em meio ao caos Triunfaram Venceram Sobressaíram Viveram a Tua Glória E não vai ser diferente agora Porque nós Confiamos em Ti Dependemos do Senhor Não dependemos Meu Deus De fatores externos Não dependemos Meu Pai De governos Humanos Nós estamos debaixo Do Teu governo E cremos Que com o Senhor Vamos reinar Em vida Vamos governar Vamos viver a vida Que o Senhor Vem para nos dar A vida melhor E mais rica Que qualquer vida Que nós tenhamos Sonhado Essa é a vida Que o Senhor Tem para nós E é nela Que nós criamos Seja conosco Fortalece Levanta Anima Encoraja Meu Deus Se ainda há Pessoas abatidas Entristecidas Desanimadas Meu Deus Se mesmo Com tantas Mensagens Palavras Meu Pai De encorajamento Mensagens Meu Deus Que vem Para nos levantar Nos encher De esperança Se ainda há Pessoas abatidas Eu reprendo Em nome de Jesus Todo abatimento Todo desânimo Toda fraqueza Todo medo Em nome do Senhor Jesus Espírito De incertezas E dúvidas Saiam agora Em nome do Senhor Jesus Deixe agora A mente Dessa pessoa As dúvidas Os questionamentos O medo E eu oro Meu Deus Para que Uma convicção Uma certeza Que a mesma Certeza Que Josué e Caleb Tinham Do cumprimento Da promessa E que não Foi afetada A balada Quando Na fronteira Meu Deus Prontos Para entrar Na terra Não puderam Por conta Dos incrédulos Que se recusaram A entrar Mas é lindo De ver Senhor Caleb Aos 85 anos 45 anos Depois Tão vivo Tão forte Como quando Tinha seus 40 anos E se viu Na fronteira Pronto Para entrar Aos 85 Estava lá Requerendo A sua parte Requerendo Meu Deus A terra Que lhe havia Sido Prometida Disposto A enfrentar Gigantes Escalar Montanhas É isso É isso É isso que o Senhor Espera Do seu povo É isso que o Senhor Espera ver Encontrar No seu povo Um povo vivo Um povo cheio De esperança Porque nós Somos o povo Da esperança Deus Eu oro Meu Pai Para que o Senhor Venha E renove Cada um Fortaleça Cada um E leve Cada um A crer Que esse vai ser O ano mais Incrível Extraordinário Da sua vida O melhor Até então Que nesse ano Ela vai governar Meu Deus Sobre áreas Que talvez Ela não governou ainda Que ela vai viver Coisas que ela nunca viveu Em nome de Jesus Conduz essa reunião Fala aos nossos corações Precisamos da Tua presença Aqui Precisamos da Tua direção Aqui Eu entrego Esta reunião Nas Tuas mãos E tomo posse Meu Pai De uma noite De poder De renovo Que todos saiam Desta reunião Edificados Abençoados Cheio de vida Cheio de unção Dessa unção Que nos leva A outro nível A governar A fazer a diferença A impactar Muito obrigado Senhor Muito obrigado Por tudo que já tem feito Pelo que vai fazer Nas nossas vidas Nesse ano Eu Te agradeço Seja conosco É o que eu Te peço Eu Te agradeço Amém Amém Graças a Deus Estão ligadas As nossas vitórias Pega o Espírito Que Espírito é esse? Diga aí Eu bebo do Espírito Da palavra profética Para 2023 Um são de governo Está sobre mim E eu vou governar Durante todo esse ano E durante toda a minha existência Em nome de Jesus Amém Graças a Deus Sentem-se Sentem-se Por gentileza Vamos Novamente Para 1 Samuel 16 Versículo 1 1 Samuel 16 Versículo 1 O Senhor O Senhor disse a Samuel Até quando você Vai chorar por Saul Se eu rejeitei como rei de Israel Encha seu chifre com óleo E siga Seu caminho Diga siga seu caminho Quer dizer Siga em frente Acabou Não terminou Não é o fim O bispo ainda bateu bastante ontem Nessa parte Até quando? Vamos repetir? Até ontem Foi pregado ontem Então se você Decidir hoje Já está no atraso Então até quando você vai chorar Por Saul Chega É momento de Seguir em frente E se alguma Expectativa Não foi Correspondida Olhe para a frente A Bíblia nos ensina A olhar para o que está adiante Esqueça o que passou Não vivo de passado Deus tem coisas novas E foi exatamente Essa direção Que ele deu Para o Samuel Vá Levantar O novo rei Vá ungir o novo rei Vá Para coisas novas Muitas vezes Perdemos tempo Remoendo Coisas Passadas Antigas Que não deram certo Não funcionaram Temos dificuldade Temos dificuldade De nos desprender De coisas que o senhor já disse Eu rejeitei Acabou Não tenho isso Com você Para você Siga em frente Siga o seu caminho Enche o chifre com óleo E siga o seu caminho Estou te enviando A Gessé De Belém Escolhi um de seus filhos Para ser rei Mas Samuel disse Como posso ir Se Saúl souber disso Ele me matará O senhor disse Leve uma novilha com você E diga Vim para sacrificar o senhor Observe como Deus Ele Simplifica as coisas A complicação está Muitas vezes na mente Da pessoa Dentro da pessoa Que racionaliza tanto Que enxerga Tantas dificuldades Tantos obstáculos Quando na verdade É simples Ele estava ainda Muito apegado A Saúl Preocupado Com a reação Do Saúl Preocupado Com o que Saúl Pudesse fazer Preocupado Em como Saúl Iria Receber aquilo E uma das maiores Libertações Que nós Sofremos na vida É essa Preocupação Com o que os outros Vão pensar Com o que os outros Vão dizer Qual vai ser a reação O que vão pensar O que vão falar O que vão fazer Será que eu vou ser aceito Será que eu vou ser bem recebido Será que vão se agradar de mim Essa é uma Preocupação Que escraviza Um pensamento Que escraviza Que impede a pessoa De avançar Ousar Dar passos de fé Avançar para coisas novas Então o Senhor Deu a seguinte Resposta Para Samuel O Senhor Disse Leve uma novilha Com você E diga Vim sacrificar Ao Senhor Então diga que você Vai sacrificar Ao Senhor Convide Convide Gessé Para o sacrifício E eu lhe mostrarei O que fazer Ou seja Enquanto você Sacrifica Enquanto você Se concentra No que eu estou Mandando você fazer Eu vou Esclarecer Eu vou mostrar O que você deve fazer Eu vou clarear As coisas Para você Mas Faça Siga Obedeça A mim É o que o Senhor Espera Que o seu povo faça Aquilo que ele está Te impulsionando Te dirigindo a fazer Faça Obedeça E não permita Que A necessidade De aprovação O impeça Entendeu Ou uma possível Rejeição O impeça Faça Enquanto você Obedece Sacrifica Ao Senhor Ele conduz Ele mostra O que fazer Você deve ungir Para mim Aquele que eu Indicar Samuel fez O que o Senhor Disse E quando Ele chegou A Belém Os anciãos Da cidade Tremeram Ao encontrá-lo Eles perguntaram Você vem Em paz Samuel respondeu Sim Em paz Eu vim Para sacrificar Ao Senhor Consagrem-se E venham Ao sacrifício Comigo Então ele Consagrou Gessé Seus filhos E os convidou Para o sacrifício Essa foi Uma parte Que me chamou Bastante Atenção Porque Samuel Representa A igreja E ainda A bispa Falava Se A igreja Despenca Se a igreja Cai Se a igreja Se abate Se a igreja Se entristece Se a igreja Perde O ânimo Perde As forças O que Esperar Dos demais Da nação A igreja Determina A paz No mundo A igreja É autoridade Sobre a terra A igreja Ela Influencia E não é Influenciada Nós Precisamos Nos portar Como essa Autoridade É impressionante Como O povo Reagiu Aqui Os anciãos Da cidade Tremeram Ao encontrá-lo Já perguntaram Vem paz Vem paz Por quê? Porque o profeta Determinava a paz Da nação Olha o poder Olha a autoridade Olha o poder De influência Que Samuel Tinha sobre A nação Você Vem em paz Porque Se o profeta Não vem em paz Meu Deus Então Nós somos Samuel Representa a igreja Nós somos Né A Solução Para esse mundo Caído Como Alguém É Pode esperar Impactar Uma pessoa Um descrente Sendo que ele Na condição De Crente Luz Sal Autoridade Despenca Se entristece Perde a esperança Às vezes Numa casa Aquele que deveria ser Um exemplo De resiliência De força De fé De esperança É o primeiro Que se abate Que se desespera Que perde a esperança Como Que aquele familiar Que de repente Ainda não Não aceitou A Cristo Não aceitou A fé em Jesus Vai abraçar Essa fé Se quem representa Não está representando Se quem deveria ser Uma referência De força De paz De segurança De equilíbrio De confiança É aquele que está Despencando Primeiro Sabe Deus espera Que nós Tenhamos A postura A estabilidade Por exemplo Que Eliseu Demonstrou Quando estava Já sofrendo A Bíblia diz Sofrendo Da doença Da qual ele morreria Ou seja Ele estava doente Ele não se recuperou Ele morreu Com aquela doença A Bíblia diz Que ele estava Sofrendo Mas quando O rei Se não me engano Jeoás Vai até Até ele E o encontra A expressão Que ele usa Para saudar O Eliseu É Tu és Como os carros E os cavaleiros De Israel Quer dizer Ele enxergou Naquele homem Ele comparou Eliseu Ao exército De Israel Tu és Como os carros E os cavaleiros De Israel Quer dizer Ele via Naquele homem A força De um exército E esse homem Já estava Sofrendo Da doença Da qual morreria E ele não estava Jogado numa cama Depressivo Desanimado De braços Cruzados Observe que As circunstâncias O momento Não tem Que determinar Não deve Determinar Nossa postura Nossa Perspectiva Nossa A nossa visão Para o futuro As circunstâncias Não podem Deus vem nos dando Palavras Ainda Antes De finalizar 2022 Deixando claro O que ele espera De nós O que ele espera Encontrar em nós Aquela palavra Do Natal Que nós falamos Tanto Que Jesus nasceu Num império Romano Num império de ferro Um tempo difícil E venceu Você vê José Tendo que se mudar Porque havia ali Uma perseguição Herodes quis Saber onde Jesus estava Porque queria matá-lo Então Quer dizer Debaixo de toda Uma perseguição Toda uma pressão Jesus Viveu Jesus Venceu Jesus Impactou O mundo Dividiu a história Aí voltamos Lá no Egito E vemos o povo De Israel Debaixo de grande Opressão Com a vida parada Sem sonhos Sem Sem perspectiva De futuro Não Vemos o povo Crescendo O povo se multiplicando O povo casando O povo Tendo filhos O povo Crescia E é tão interessante Que os próprios Egípcios Reconheciam Que aquilo não era Normal Havia uma graça Uma unção Um favor Sobre aquele povo As parteiras Reconheceram Que as mulheres Hebreias Eram diferentes Elas Disseram As mulheres Hebreias Não são Como nós Não são Como as mulheres Egípcias Quer dizer Tem uma unção Tem um vigor Diferente Em toda a Bíblia Nós vamos ver isso Que o povo De Deus Era um povo Diferenciado Com costumes Diferentes Né Que É Praticava Que tinha Uma conduta Diferente O que se fazia Nas demais nações Não se fazia Em Israel Então É nesse momento Que tudo parece Perdido Acabado Que as previsões São as piores É nesse momento Que se levanta Um povo Diferente Um povo Cheio de esperança Um povo Que Não se curva Diante Né Das Más notícias Das aparências Um povo Que lidera Um povo Que governa E não é governado Então nós temos visto Eu curiosamente Ouvi já Dois relatos De pessoas Que no dia primeiro Foram tomadas De uma angústia De uma tristeza De uma depressão Né Que só Tiveram crise De choro Né Se doparam De medicamento Você vê que o mundo Está um caos As pessoas estão Né Perturbadas Confusas Desequilibradas Sem esperança Porque estão Olhando Para o homem Estão olhando Para fora Estão com foco No lugar errado Estão Agarrados A coisas Que o senhor Está deixando Claro Vira a página Né Tira o foco Disso Você vê que o Samuel Estava com dificuldade Para seguir Porque estava muito Preso A Saúl E como foi dito Ontem Eu preciso Você precisa saber O que representa O Saúl Na sua vida O que é que você está Talvez envolvido Demais Pensando demais Talvez está olhando Demais Para algo que está Te segurando Minando as suas forças Roubando a sua alegria E Deus teve que corrigir O profeta Deus teve que corrigir O Samuel Dizendo até quando Você vai chorar Vai se entristecer Por causa de Saúl Observe que Deus Né Não permitiu Que o profeta Ficasse naquela Condição Naquele estado Emocional De tristeza De abatimento Porque quem tem Prazer em nos ver Assim é o diabo Quem se alegra Com a nossa tristeza É o diabo A alegria do Senhor É a nossa força Por isso que o Senhor diz Digo fraco Eu sou forte Não dê Esse Esse gosto Ao diabo Aos demônios Você pode estar Arrebentado Por dentro Você pode ter sofrido Uma injustiça Um ataque Você pode ter vivido Aquele dia mal Aquele dia difícil Mas não dê Esse gostinho Ao diabo De se entristecer Lamber feridas Alimentar Os piores sentimentos Digo fraco Eu sou forte Faça como a tsunami Que não estava Nada bem Na vida dela Mas dela Saiu o tempo todo Vai tudo bem Está tudo bem Vai tudo bem com você Vai tudo bem Isso é fé Isso agrada a Deus Essa estabilidade Esse equilíbrio Essa convicção Por que ela dizia Vai tudo bem Porque ela acreditava Que ia ficar tudo bem Ela não acreditou Que tinha terminado E nós estamos falando De um filho morto Um filho que morreu Nos seus braços O filho dela Morreu nos braços dela Mas ela não acreditou Que tinha terminado Ela não acreditou Que estava definida A situação E mais tarde Nós podemos ver Exatamente Essa história Do filho ressuscitado Sendo contado Por Geazi Quando ela chega Para Para reivindicar As suas terras Porque houve um tempo De fome De crise E ela recebeu Direção de sair E quando retornou Você vê que Deus Tem o controle De tudo Deus Ele está sempre No controle Quando ela volta Para requerer As terras dela Ela chega Exatamente No momento Em que Geazi Está contando Não Do filho Que ela teve Mas do filho Que ressuscitou Que ela teve De volta Que ela teve De volta Para mostrar Que a vida Não é uma Uma linha reta Tem curvas Às vezes Deus muda a rota As coisas Não saem Como nós esperávamos Muita coisa Não faz sentido Fazia sentido Um filho Que ela Não esperava Ter Aí Vem a palavra A palavra liberada Sobre ela Você vai ter Esse filho No ano seguinte Ela tem esse filho O filho já Estava com certa idade Trabalhando lá Com o pai Começa a sentir Dor de cabeça O pai Manda o filho Manda o servo Levar o filho Até a mãe E ele fica ali Meio que agonizando Com dor Até morrer Nos seus braços Quer dizer Tudo isso Não fazia sentido Deus me deu E agora Eu perco Era um sonho Adormecido Que se realizou Deus me deu Esse prazer Essa alegria E agora Meu filho morre Ela não aceitou Ela não deu Aquela situação Indefinida Ela lutou Ela continuou Crendo Que ia ficar Tudo bem E o tudo bem Era aquele filho Voltando a vida E ela teve Esse filho de volta Mas o que eu quero mostrar É que A vida é assim Não é uma linha reta As coisas não acontecem Não sai tudo Do jeito que nós Planejamos Idealizamos E muitas vezes Deus permite Situações Para ver O que é que vai Sair de nós Se mesmo Quando não entendemos Vamos confiar Mesmo assim Decidimos confiar Mesmo assim Se mesmo Quando parece Que tudo Está perdido Acabado Vamos continuar Confiando Na fidelidade No caráter De Deus Deus espera Como a bispa Pregou no domingo Que nós pensemos Bem de Deus Que em todo o tempo O tempo todo Confiemos No caráter Imutável dele Ele é bom Ele é fiel Ele é poderoso Ele É Ele sabe Né O que faz As vezes O que ele faz A maneira como ele trabalha Não faz sentido Para mim Mas eu não tenho Que entender Eu tenho que confiar Fé é você Continuar Confiando em Deus Mesmo quando Nada faz sentido Mesmo quando parece Tudo perdido Então definitivamente Deus não quer o seu povo Abatido Lambendo feridas Entristecido Ele quer uma reação Do seu povo Manter uma boa atitude Louvar Adorar E agradecer O nome do Senhor Quando há Expectativa A expectativa É boa Parece que vai dar certo Não exige Tanto Né Até Uma reação Uma atitude natural Você se alegrar Quando Há uma Possibilidade Real De vitória De sucesso Do resultado Que você espera Ser obtido Mas Deus quer Que eu continue Adorando Glorificando Honrando A ele Quando Essas Essas Expectativas São frustradas Quando Parece Que tudo Está perdido Então Deus Corrigiu Samuel E Deus Vem corrigindo A igreja E vem mostrando Que é possível É possível Num lugar Difícil Num tempo Difícil Vivemos A sua glória Continuarmos Crescendo Continuarmos Prosperando Porque Israel Prosperou No Egito Isaac Prosperou Na terra Dos filisteus O povo Prosperou Na Babilônia O povo Construiu Casas Na Babilônia No lugar Do cativeiro Teve Muita gente Dentre eles Daniel Né Que Alcançou O topo No império Babilônico Tornou-se Um homem Extremamente Respeitado E honrado Naquele Lugar Né Onde Se cultuava Tantos Deuses Onde Ele Sofreu Uma pressão Para se Curvar Ao sistema Mas não Se curvou E ele Foi honrado E ele Viu a glória De Deus E outros Mais Viu e viveu A glória De Deus Naquele lugar Então Não tem a ver O que vai Determinar O nosso Resultado Como será O nosso Ano Não é O que acontece Fora de nós Mas o que acontece Dentro de nós O que acreditamos Como pensamos No que Acreditamos Lembra de Josué e Caleb O senhor deixou Claro porque Aqueles Dois Do grupo Original Foram os únicos Que entraram Na terra Prometida Foi porque Neles havia Um outro Espírito Neles havia Um espírito Diferente Um outro Espírito Que espírito Bispo Espírito Da fé Então O que Determinou A entrada Deles Na terra Prometida O que os fez Possuir A promessa Eles tiveram Algum favorecimento Eles Não tiveram Que enfrentar Coisas que Outros tiveram Que enfrentar Não Os desafios Eram os mesmos As dificuldades Encontradas Vividas No deserto Eram as mesmas Mas eles Decidiram Crer Eles não abriram Mão da promessa Quando entraram Na terra Eles voltaram Com relatório Digno de confiança Os demais espias Espalharam Relatório negativo Foram infiéis Foram infiéis Inflamaram o povo Né Contagiaram O povo Com medo Com pânico Mas eles Estavam lá Dizendo É certo Que venceremos Vamos entrar Vamos possuir A terra é nossa Né Aí como Como abraçar O relator negativo O portal Se fechou Naquele momento E todos Aqueles Que se recusaram Entrar Do grupo Original Que Saiu do Egito Perambulou Pelo deserto Durante 38 Durante 38 anos Ele Ele fala Ele fala Eu estou Estou Tão vivo Tão forte Quanto antes Como quando Eu tinha 40 anos Quer dizer Passou-se 45 anos E ele Ele estava Lutando Lutando pela promessa Crendo Na promessa Não abriu mão Da promessa Disposto a escalar Montanhas Disposto a enfrentar Gigantes Quando a Bíblia fala De prisioneiros Da esperança É disso que ela está Falando De pessoas Né Que Idealizaram uma coisa Você vê Eles estavam prontos Para entrar na terra Por conta de outros Não entraram Por conta de Dez Que inflamaram A comunidade Não puderam entrar Naquele momento Passou-se 38 anos A promessa Continuava Viva Aqueles homens Continuavam Vivos Vivos Porque tem muita gente Que só tem um coração Batendo Já Já perdeu Esperança Sabe como Deus Sabe como o diabo Pode impedir O sonho de uma pessoa Ser realizado Sabe como Matando o sonhador Quando ele mata você Na fé No espírito Quando ele te convence Das suas mentiras Quando ele Consegue introduzir A sua Verdade Na sua Mente Que é uma mentira Que Você não vai vencer Você não vai além Você não vai sair disso Né Esse ano Vai ser O pior ano Da sua vida Quando ele consegue Fazer você acreditar Nas suas mentiras Aí ele Consegue impedir Que os seus sonhos Sejam realizados Mas quando uma pessoa Não abre mão Da sua confiança Continua como um prisioneiro Da esperança Olhando para o que está Olhando para o que está adiante Sonhando Imaginando Na sua alma Lutando Lutando pelos seus sonhos Ela vive Ela o atinge Então Deus quer Definitivamente Que o seu povo Se levante Como autoridade Que é Nós temos Sobre nós A unção de governo Mas não vamos Governar Nada aqui fora Se não governarmos Primeiramente Dentro Então É tempo de você Dominar Pensamentos Sentimentos Emoções Que te puxam Para uma melancolia Para uma desesperança Para um desânimo Domine sobre a insatisfação Domine sobre a desilusão Domine sobre a tristeza Porque uma pessoa Desanimada Triste Ela não vai agradar a Deus Ela não vai ter atitudes Que agradam a Deus Você não vai encontrar Uma pessoa desanimada Fazendo declarações poderosas Uma pessoa triste Abrindo a boca Para dizer Deus é comigo Deus me ama Eu sou mais que vencedor Não Você vai encontrar Essa pessoa Lambendo feridas Reclamando da vida Perguntando por que disso Por que daquilo Soltando aquelas expressões Patéticas Será que Deus está me vendo Será que Deus me ouve Será que Deus está comigo Será que Deus está comigo Expressões patéticas De gente Que ainda não conhece a Deus Gente que não tem consciência de Deus Não conhece a Deus Que se conhecesse E soubesse quem Deus é Não se permitiria Pensar e falar Essas bobagens Se realmente conhecesse a Deus Conhecesse e cresse Nas escrituras Saberia Que os planos de Deus Digo os planos de Deus É de nos fazer Prosperar E nos dar um futuro Ou na tradução Que mais conhecemos Os pensamentos deles São de paz De bem E não de mal Então se eu conheço E não só conheço Mas creio Nas escrituras Eu posso Estar entendendo O momento Mas eu me agarro Eu me volto Para a palavra Peraí A palavra diz que Deus pensa o bem Deus tem plano De me fazer prosperar Ele quer dar o fim Que eu espero Então eu não vou me abater Se Deus tem para mim O fim que eu espero Se o pensamento Dele é de bem Não de mal Eu não vou ter meu amanhã Não vou sofrer Por antecipação Não vou deixar O medo O pânico A amargura A insatisfação Tomar conta Eu vou me concentrar Naquilo que me dá esperança Nós precisamos Aprender Sabe Acender o nosso próprio fogo Como a bispa sempre fala Acenda o seu próprio fogo Faz como profeta Quero trazer a memória O que me dá esperança Eu vou pensar Naquilo que me dá esperança Eu vou me envolver Com aquilo que me dá esperança Ao invés de ficar olhando Para aquilo que Rouba Mata a sua esperança Sua fé Seu espírito Vai fazer o seu painel Dos sonhos Vai projetar Vai pegar as imagens Daquilo que você sonha Monta um painel Maravilhoso Da vida que você Sonha E olha para isso E declara que essa Vai ser a sua realidade Que pela fé Já é a sua realidade Que assim você vai Terminar esse ano Com tal conquista Com tal realização Casado Com filhos Morando na casa própria Morando No apartamento Que você sonha Trabalhando onde você sonha Andando Guiando o carro Guiando o carro que você sonha Envolva-se com sonhos Com projetos Foi o que Ainda lemos No domingo O que o Senhor disse Para o povo aqui Que foi deportado Para a Babilônia Assim diz o Senhor Assim diz o Senhor dos Exércitos O Deus de Israel A todos os exilados Que deportei de Jerusalém Para a Babilônia Vamos repetir Construam casas E habitem nelas Plantem jardins E comam de seus frutos Diga casem-se E tenham filhos e filhas Escolham mulheres Para casar-se Com seus filhos E deem as suas filhas Em casamento Para que também tenham filhos E filhas Diga multipliquem-se E não diminuam Quer dizer não parem de viver Não parem de crescer Continuem crescendo Multiplicando-se Diga busquem a prosperidade Da cidade Para a qual Eu os deportei E orem Ao Senhor Em favor dela Porque a prosperidade De vocês Depende Da prosperidade dela Ou seja Na terra do cativeiro Construam uma vida Sonhem Idealizem Projetem Faça planos Vivam Nessa terra Onde vocês São exilados Vocês podem Como exilados E viver uma grande vida Se não ficar Remoendo O que aconteceu Remoendo O que As perdas Que tiveram Porque esse povo Teve perdas Esse povo Perdeu a liberdade Esse povo Foi levado cativo Esse povo Não estava mais Na sua terra No seu país Alguns Perderam Endes queridos Perderam Família Perderam Bens Perderam Terras Perderam Propriedades Mas qual foi a palavra Do Senhor Sigam Como Deus Diz para Para Samuel Siga o seu caminho Samuel Para de olhar Para aquilo que não deu certo Não funcionou Para de Se envolver Com aquilo que está Minando as suas forças Te abatendo Te entristecendo Vira a página Siga o seu caminho Construa casas Faça seus planos Envolva-se Com aquilo que te dá esperança Encha-se de esperança Busquem A prosperidade Dessa terra Busquem a prosperidade Da cidade para a qual Os deportei E orem ao Senhor Em favor dela Vocês podem prosperar Nesse lugar Que parece Que vão Viver O pior tempo A pior fase Da vida de vocês E nós sabemos Que esse povo Foi cuidado Na Babilônia Viu a glória De Deus As margens Do rio Kebar Na Babilônia A glória de Deus Se manifestou lá Deus continuou Cuidando desse povo Pessoas como Daniel Que Mesmo Na condição De exilados Mantiveram-se Firmes Inabaláveis Na fé Não negociaram Seus princípios E valores Foram honrados Por Deus Se destacaram Cresceram O problema é que Às vezes a coisa Não acontece Como Gostaríamos Como esperávamos Aí você Você ouve de um É O que adiantou Porque Do que valeu Tanto jejum Tanta oração Tem gente Que depois Ter jejuado Como jejuamos Em outubro Soltou Essas pérolas Valeu Do que Tanto jejum Tanta oração Quer dizer Já deu Tudo por encerrado Acabado Não A nossa visão É rasa Inclusive o senhor Disse para Samuel Quando ele foi ungir Um dos filhos de Jessé Eu não olho Para as coisas Como vocês olham Eu não vejo Como o homem vê O homem vê A aparência Quer dizer Sua visão É bem Bem É curta Superficial O homem vê O exterior Eu vejo o coração Quer dizer Deus é profundo Deus vê o todo Deus tem informações Nós não temos Quer dizer A pessoa se Se concentra Só Naquela Superfície Ali Ela não vê o todo Ela não tem todas as informações E tira conclusões Precipitadas E é roubada Pelo mal E é cegada Pelo diabo E permite Que O diabo Sabote A vida dela Está aí O senhor Como tudo disse A Samuel Não considera Sua aparência Nem a sua altura Pois eu rejeitei O senhor não vê Como o homem O homem vê a aparência Mas o senhor vê o coração O senhor vê o coração Nós precisamos Sabe Confiar em Deus E aprender A A olhar Para as coisas Como Deus vê Buscar Esse discernimento Porque se não A gente é enganado O Samuel bateu O olho em Eliabe E estava E estava tão Vivo ainda Dentro dele A imagem A aparência A referência Saúl Que ele usou A expressão Com certeza É esse Que o senhor Quer ungir Com certeza É esse Quando ele bateu O olho em Eliabe Ele já concluiu Esse é o novo rei Mas porque Se parecer demais Com o Saúl Quantas coisas Você diz Com certeza Né Com certeza É isso Às vezes Algo é tido Como bom Porque ela não conhece Coisa melhor É aceito Como bom Tem muita coisa Boa Que não é Tão boa Assim Mas que para a pessoa É boa Porque ela não conhece Coisa melhor Entendendo É como Uma comida Uma roupa Você está Acostumado Com uma comida Até você comer Algo superior Ali Que aí você já Nem quer mais Aquilo que você estava Acostumado Você compra uma roupa melhor Meu Deus Agora eu não quero voltar A comprar aquele tipo de roupa Porque você provou Algo melhor Então o que nós temos Que fazer Elevar O nosso O nosso nível Ter como referência Deus Porque tem muita gente Aceitando Menos Aceitando qualquer coisa É Tem muita gente Até considerando Que o mal é bom Mas justamente Porque A sua referência Não é Deus Então ele não sabe Discernir o que é bom O que é mal O que é bom O que é ruim Nós precisamos ter Deus como nossa referência É O Senhor Está aqui no versículo 8 Então Jessé Chamou Abinadab E o fez passar Na frente De Samuel Mas Samuel disse O Senhor também não escolheu esse Jessé também fez passar Fez Samá passar Mas Samuel Disse também O Senhor não escolheu este Jessé fez passar Sete de seus filhos Diante de Samuel Mas Samuel Lhe disse O Senhor não escolheu estes Então ele perguntou a Jessé Estes são todos os filhos Que você tem Ainda há um mais novo Jessé respondeu Ele está cuidando das ovelhas Samuel disse Mande chamá-lo Não nos sentaremos Até que ele chegue Então Mandou chamá-lo E mandou trazê-lo Ele era resplandecente De saúde Tinha uma bela aparência Belos traços Então o Senhor disse Levanta-te E unge-o É esse Então Samuel tomou o chifre Do óleo E ungiu na presença Seus irmãos E daquele dia em diante Diga comigo O Espírito do Senhor Desceu Poderosamente Sobre Davi Samuel Então foi para Ramar Olha que interessante O Pai Eterno Levantou Escolheu E mandou O Jir Como rei de Israel Aquele que o pai Biológico Sequer Chamou aqui Para Essa reunião Na visão do pai Biológico Jessé Qualquer um Dos seus filhos Poderia ser O novo rei Qualquer um Menos Davi 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 vinha fazendo O que Davi Vinha Demonstrando O que Davi Vinha Plantando Estava oculto Aos olhos Do seu pai Biológico Mas não Aos olhos Do seu pai Eterno Seu pai Biológico Não via Não via Mas Deus Via A integridade A fidelidade Deus via O caráter Dele Como ele defendia Aquelas ovelhas Deus estava vendo Isso cada um Precisa ter bem Firmado Dentro de si Deus está vendo Nada está oculto Aos olhos de Deus Lembra a palavra Que foi O fundamento Do propósito Da mudança Não se canse De fazer o bem Não se canse Porque ao seu tempo Você vai colher Por um tempo Você está lá Plantando a boa semente Agindo com fidelidade Com integridade Cuidando daquilo Que foi confiado Nas suas mãos Sem que ninguém Veja Reconheça Mas chega o momento Quando chega o momento De Deus levantar De Deus erguer Olha a honra O sujeito que Nem foi lembrado Agora Ninguém podia sentar Até Ele chegar Então ele foi honrado Diante da família Davi Viveu uma sucessão De promoções E honra E eu creio nisso Eu creio que é o que Deus tem para nós Essa unção Do chifre Chifre fala de poder Honra Glória Domínio Triunfo Autoridade A unção Do chifre É uma unção Que De exaltação Que te leva A triunfar A ser honrado Deus tem honra Para o seu povo Essa unção De governo Tem muito a ver Com essas pessoas Que É No oculto No pasto Estão lá Plantando a boa semente E chegou o momento De aparecer De serem erguidas Pessoas que vem Plantando a boa semente Pessoas que vem Pagando preço Eu creio que É um tempo De grande Crescimento Inclusive para nós Para o ministério Mudança de vida Porque Deus vem Trabalhando Um crescimento Interno Um crescimento Para baixo Raízes profundas Profundidade Maturidade Porque Deus Quer Nos levantar Nesse tempo Deus quer Que o seu povo Governe Triunfe Faça diferença Brilhe Impacte Em nome de Jesus Creia que esse é o seu tempo Creia que esse vai ser O melhor tempo Da sua vida A despeito de tudo Enquanto Tem tanta gente Perdida Desorientada Abatida Angustiada Sendo tomada Por uma Depressão Desespero Deus quer você Cheio de esperança Cheio de sonhos Cheio de vida Cheio de alegria Porque a alegria Do Senhor É a sua força Cheio de força E aí aquela palavra De domingo Isaías 30,15 Assim diz o soberano Santo de Israel Vocês só serão salvos Se voltarem para mim Se voltarem para mim E em mim descansarem Na tranquilidade Na confiança Está a sua força Mas vocês não quiseram saber Mas eu paro aqui Na tranquilidade E na confiança Está a sua força Deus não quer o seu povo Desesperado Aflito Preocupado Ansioso Uma pessoa ansiosa Ela Ela É uma pessoa desfocada Uma pessoa que não está É Focada Na coisa certa Não está vivendo O hoje Está pensando demais No amanhã Ou demais No que passou E são distrações São maneiras Do diabo roubar Porque se você Não vive o hoje Não vive bem Hoje É o que nós falamos muito No finalzinho do ano Como terminar bem Preocupado Preocupado com a manhã Ou preso Ao passado Viver bem É fazer o certo Hoje É viver O hoje Faça o que você tem que fazer Hoje Como diz aqui Em Eclesiastes O que vê as suas mãos Para fazer Faça Com toda A sua força Faz o que Vê as suas mãos Agarre todas as oportunidades Planta a boa semente Hoje Se posicione Hoje Se volte Para Deus Hoje Tem gente Que ainda está Hesitando Protelando Essa decisão E esse é um tempo Que somente Quem estiver na arca Vai se salvar Porque vão vir desafios Vão vir Grandes desafios Logo que Davi recebeu Um são Ele teve que enfrentar O que? Um Golias Um grande desafio Que foi a maior benção Da vida dele Mas estava preparado Para enfrentar Já tinha sido ungido Entendeu? Já tinha sido ungido Já vinha sendo experimentado Agora Pessoas Que não estão Onde devem estar Que não estão Tomando posse Dessa unção Não vão aguentar Os desafios As pressões As dificuldades Que vão vir Mas Quem está no lugar certo Fazendo a coisa certa Os desafios Que virão Irão alavancar Te fazer crescer Aparecer Porque Davi Antes do Golias Era um Depois do Golias Se ninguém Sabia Quem era Davi Depois do Golias Ninguém mais esqueceu Davi Então tem situações Que chegam Desafios que chegam Que é exatamente isso É para te alavancar É para te alavancar É para te levar A outro nível Por isso devem ser Vistos Com bons olhos E não Com Um olhar Mal Se os seus olhos Forem bons Todo o seu corpo Terá luz Então tem problemas Que chegam E Só causam Tristeza Choro Lamento Perdas Porque a pessoa Já encara De forma negativa Já tem essa visão Incrédula Negativa Pessimista Isso veio para o meu mal A visão Do Davi Do Golias Foi uma coisa incrível Ele não olhou Para Para Golias Como um problema Mas como oportunidade Como a grande oportunidade Da vida dele Ele agarrou Ele Ele aproveitou Aquele portal Que estava aberto Ali por 40 dias E ninguém aproveitou Entendeu? Aquilo que causou Tristeza Intimidação Que causou vergonha Em tantos Quando Davi Chegou Quando Davi Se viu diante Da mesma situação Ele triunfou Tudo por conta Da visão certa Então mude a sua visão Olhe para esse ano Para os próximos anos Como o melhor tempo Da sua vida Despeito de tudo E dê condições a Deus Para que seja assim Porque no que depender De Deus Palavra Unção Nós temos para isso Amém? Fique em pé Por gentileza Feche os seus olhos Fale com Deus Nesse momento Beba Desse espírito Possua Essa palavra Declare Que sobre você Está essa unção Que te leva A crescer Progredir Avançar Reinar É tempo É tempo De governar É tempo De reinar Em vida Mas ninguém Vai reinar Aqui fora Se não começar A reinar Dentro Então se há A insegurança Medo Preocupação Ansiedade Algo tirando A sua paz Algo roubando A sua alegria É agora Esse é o momento De você dizer Basta Chega Faça uma risca No chão E diga Eu não vou mais Pensar nisso Eu não vou mais Falar nisso Eu não vou mais Me envolver com isso Que está minando Minando as minhas forças Me entristecendo Chega Eu vou olhar Para frente Eu vou olhar Para o alto Eu vou olhar Para o autor E consumador Da minha fé Eu vou me concentrar Nas promessas Eu não vou ficar Remoendo O que não deu certo O que não aconteceu Eu vou Projetar O meu ano Eu vou Montar O painel Dos sonhos Da vida Extraordinária E eu vou dar Condições a Deus Para me honrar Para me exaltar Para me levar Ao nível Ao que eu ainda Nunca Ao nível Que eu nunca atingi Em nome de Jesus Senhor meu Deus Eu peço isso Eu peço Meu Pai Que o Teu povo Se enche agora De esperança De sonhos Meu Deus Se tem algo Meu Pai Que está Senhor Enfraquecendo Chateando Meu Deus Abatendo Que nesse momento Essa pessoa Se levante Como uma autoridade Que é E diga Basta Em nome de Jesus Senhor Muita coisa Chega até nós Notícias Pensamentos Meu Deus Não tem como impedir Que pensamentos negativos Cheguem a nossa mente Que sentimentos negativos Que sentimentos negativos Surjam Como base Meu Pai O que tem saído Do altar Porque tudo Pode falhar Mudar Mas o Senhor Não falha O Senhor Não muda O Senhor Não erra O Senhor Não decepciona Aqueles que confiam Em Ti E eu peço Meu Deus Levanta a igreja Levanta o Teu povo Meu Deus Em nome de Jesus Que saia daqui Senhor Um povo convicto Um povo seguro Um povo em paz Senhor Um povo Que Descansa no Senhor O Senhor quer Que nós entremos No descanso do Senhor O Senhor quer Que nós nos voltemos Para Ti E descansemos No Senhor Porque na tranquilidade Na confiança Está a nossa força E é por isso que o diabo Nos quer Aflitos Ansiosos Preocupados Porque dessa forma Ele nos enfraquece Nós Nos tornamos Frágeis Tem muita gente Frágil Tem muita gente Sendo afetada Por qualquer coisa Meu Deus Tem muita gente Sendo afetada Por qualquer notícia Porque não está No descanso Do Senhor Porque Não está olhando Para Ti Mas eu peço Que agora Essa pessoa Tome essa decisão De entrar No descanso Do Senhor De crer A despeito De tudo Na tranquilidade Na confiança Está a sua força Que ela receba Dos que retrocedem Dos que desistem Dos que recuam Não Meu Deus Pensando No pior Prevendo o pior Que o ímpio Haja assim Que o ímpio Meu Deus Viva dessa maneira Mas não o justo Os ímpios A Tua palavra Diz que fogem Embora ninguém Os persiga Mas o justo É intrépido É valente É corajoso Como leão O justo É corajoso Senhor Que esse espírito Tome conta De cada um Que todos Se apossem Dessa unção Quando Davi Foi ungido Meu Deus Com o óleo Do chifre Que representa Autoridade Poder Domínio O Teu espírito Se apossou Desceu Poderosamente Sobre ele E eu peço Que o Teu espírito Desça Sobre cada um Aqui Meu Deus Poderosamente E leve Essa pessoa A vencer A enfrentar A ousar Meu Deus A enfrentar Os desafios Os gigantes Que podem surgir Que certamente Surgirão Mas surgirão Para a nossa Própria Promoção E honra Em nome De Jesus Que saia Dessa reunião Um povo seguro Um povo ousado Um povo cheio De vida Um povo que vai Seguir o seu caminho Em paz Sonhando Acreditando Declarando Profetizando Em nome De Jesus É isso É isso que eu Determino E eu tomo Posse Senhor E eu rejeito E repreendo Qualquer Outro Espírito Tristeza De desânimo De fraqueza De medo Eu rejeito Agora Eu ordeno Que saia Em nome Do Senhor Jesus Que deixe A mente Dessa pessoa As preocupações A ansiedade Que deixe O coração Dessa pessoa Todo medo Todo pânico E que ela Seja tomada Meu Deus Tomada Por uma fé viva Por uma alegria Por uma certeza De vitória A certeza Que Josué E Caleb Tinham E não deixaram De ter Meu Deus Quando naquele momento Não entraram na terra Continuaram crendo Na promessa Continuaram Crendo E seguindo O caminho Com fidelidade Com integridade E é o que o Senhor Espera de nós Que o teu povo Entenda isso E tenha Meu Deus Nesse ano Uma postura Uma postura Que possa Inspirar Uma postura Que possa ser Admirada Esse é o tempo Meu Deus Da igreja aparecer O Senhor quer Que o seu povo Apareça O Senhor quer Nos usar Como referência Como exemplo E eu declaro Meu Deus Que esse povo O povo do ministério Minas de vida Vai governar Nesse tempo Vai ser um exemplo Uma referência Uma luz Nesse mundo Que está um caos Que está perdido Em nome de Jesus Eu abençoo cada um Eu agradeço Por essa reunião Por todas as direções Pela unção Liberada Meu Deus E já Possuída Eu agradeço Meu Deus Pelos resultados Que nós vamos Atingir Inéditos Nesse ano Abençoa cada um Leva Meu Deus Dessa reunião Todos Em paz Tranquilos Seguros Porque o Senhor Está conosco O Senhor Tem sagradado De nós O Senhor Tem sagradado Meu Deus Do nosso Do nosso plantio Da nossa perseverança E é certo Que nós vamos Escolher Chegou o nosso Tempo De reinar Chegou o nosso Tempo Meu Deus De brilhar Eu acredito Nisso Obrigado por tudo Nós te amamos Senhor Amém Amém E amém Graças a Deus Amém Amém